Hidroviária de Humaitá, aqui no Amazonas. Tá vendo esse barro aqui, pessoal? Isso aqui é a cheia. O rumadeira, na época da cheia, ele sobe até aqui em cima. Ali nós temos as marcas do ano de 2012 e de 2013, até onde a água subiu. E agora, como estamos em outubro, aí o rio tá lá embaixo. Aqui na Hidroviária tem essa estrutura, que daí os barcos já ficam atracados lá no porto mesmo, lá naquela plataforma. Então, conforme o rio vai chegando, essas plataformas vão subindo. E ela é feita pra aguentar a pressão da corredeira. O rio tá descendo, naquela direção lá, é Manaus. E aqui é a orla da cidade de Humaitá. Aqui é um posto de gasolina flutuante. Do lado, esse som aí que vocês estão ouvindo é a Rabeta. Um barquinho com motor de cauta. Fico por aqui. Até a próxima. Hoje à noite eu vou embarcar naquele ali. Príncipe das Águias. E no Clamanicoré. Até a próxima.